Os meninos sumiram, a gente tá no meio de sinada, sozinha também, sem sinal de celular, sem nada, em outro país, cara. Não, é sério, por favor. Vamos? Bora! Vamos subir! Corre! Eu quero... Corre! Calma! Meu Deus, Gi! Cuidado! Cuidado, Gi! Entendi! O que você fez não dá certo! Calma, vocês não podem brigar também. Vocês não podem brigar. Por que o Luiz e o Enaldinho vão conseguir se virar, mas o Matheus não consegue. Eles não conseguem, eles não conseguem ajudar. Gente, não tô vendo nenhum sinal deles, nada, nada, nada. Já faz muito tempo. O sinal não tem nenhum sinal. A gente saiu pra andar na neve e o Enaldo, o Luiz, o Mapeão, todo mundo sumiu. Já tem o quê? Uns 20 minutos? Já tenho, gente. A gente tem que mapear a calma, a gente não pode desesperar. A pista no meio da neve, a gente tá sozinha, a gente tem que encontrar os meninos. E a gente falou, eles falaram assim, a Gi achou um lugar legal pra gente gravar, mas olha só, aqui já é muito legal. Eles queriam um lugar mais afastado, mais isolado. E não sei, não tô achando nenhum lugar assim. Eles subiram, não sei. Vocês viram que eles foram pra cá? Ou pra cá? Vocês viram alguma coisa? Eu sei que eles subiram, entendeu? Eu sei que eles subiram, mas assim, em situações como essa a gente tem que mandar calma, sério. Não, não, gente, eu não tô calma, não tô calma. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. Se manter juntas, tá? Porque se mais uma pessoa sumir, aí realmente vai começar a ficar séria a coisa. E como a gente sabe que eles subiram, a gente pode tentar subir pra ter uma visão melhor da montanha, sabe? Pra ver se a gente acha alguma coisa. A gente vai ver alguma coisa, né? Galera, olha só, aqui tá muito, muito tenso, muito tenso mesmo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Tá afundando muito, cada pesada. Tá andando muito, muito fundo. A gente tá, olha só, tá muito ruim de andar por aqui. Cuidado, vamos uma segurando na outra. Se a gente fizer isso, vai ser... Ah, minha mãe. Já tá congelando. Como é que vocês estão de frio? Vocês estão subindo? Muito frio. Minha lua furou, eu tô com muito frio no dedão. Nossa, sério, gente. Mas eu tô muito mais preocupada com os meninos, porque assim, pelo menos a gente tá junto e a gente tem comida. Eles subiram, sei lá. Eles fizeram toda comida com a gente. A água, tudo? Tudo, tudo, isso, sem nada. E a chave do carro tá com eles. A gente não consegue também nem ir pro carro. Enfim. É, galera, a gente vai tentar subir, mas falta muito. A gente tem que ir até lá, porque foi ali que a gente parou de ver eles. Então, eles podem entrar pra lá. E eles devem ter caído, alguma coisa assim, algum, sei lá. Gente, eu peguei a GoPro aqui e comecei a filmar, porque a gente se afastou das meninas e a gente não consegue mais encontrar. É, eu tô te falando, mano. A gente tem que parar e procurar uma bússola pra gente conseguir voltar pra onde a gente tava. Como? Como é que a gente vai achar uma bússola no meio da neve, mano? Alguém tem uma coisa com imã aí? Eu sei que dá pra fazer uma bússola com uma coisa com imã e uma garrafa d'água. Caramba, mano. O que eu queria era um sinal de celular, sabe? Pra gente conseguir ligar, fazer alguma coisa. A gente tá no meio do buraco, no meio do nada. A gente tá no meio do nada, gente. O combinado foi. A gente vai lá e vai voltar e vai chamar vocês. Só que eles não voltam, então a gente tem que ir atrás deles. Vamos tentar continuar subindo. Pra gente. O problema é que a gente olha pra eles lá. A gente só vê neve. Olha isso. Mano, ele aqui não é um lugar seguro, Luiz. Tem outro buraco, mano. E se alguém tiver caído, se alguém se machucar, velho. É, a gente tem que tentar ir com cautela, mas a gente sabe que é perigoso. Mas a gente tem que achar as meninas. Cuidado, mano. Cuidado, cuidado. Giovana! Calma, gente. Calma. Dá a mão, Giovana. Vem. Gente. Imagina eles. Vamos tentar subir. E você vê, gente, que o Matheus, ele é todo atrapalhado pra essas coisas, né? Ele é muito. Ele é muito. Não, Reinaldo, ele não sabe lidar com frio. Ele é muito frágil com frio, sabe? Isso que tá me preocupando. Gente, tá muito perigoso isso. A gente tá no meio da montanha de neve. A temperatura é de menos 10 graus. 10 graus negativos. E a gente se perdeu. Ajuda aqui, Luiz. Pera. A neve é muito fofa, mano. Cuidado. Ai, eu tô afundando. Não, não, não. Não afunda. A gente tá começando a nevar. Eu tô com medo de começar uma nevática muito forte. Eles lá sozinhos. A gente não sabe onde eles estão. Gente, pra onde a gente vai? Não sei. Olha só, aqui tem umas pegadas. Vamos seguir. Isso. Vem, Matheus, vem. Esse esquibunda aqui. Mas o esquibunda pode servir pra gente em algum momento. Se a gente tiver que descer rápido. O que que tu acha? Mano, eu acho que a gente não pode deixar o esquibunda pra trás, não, velho. Isso aqui é um meio. Se a gente tiver lá em cima, elas tiverem aqui embaixo, a gente volta pra cá em um minuto. Como é que abandona isso? É isso. Vem, vem. Isso. Vem, vem. Vai pra frente. Vem, amigo. Vem, vem. Você consegue? A estratégia é a pegada, gente. Aqui tem tipo um abrigo, ó. Dá pra gente também ficar ali, caso esteja complicando mais ainda. E a neve? Essa neve aqui, ela tá feita. Muito fofa. Você deu um topo aqui, a gente tá assim. Cuidado. Você faz isso não, velho. Você não sabe se tem algum bicho aí, a gente tá perdido assim, elas. É verdade, é verdade, Matheus. A gente tá porra no bicho aí, cara. Luiz! O pior de tudo, cara, é que tá sem sinal aqui, a gente não consegue, é que não tem internet. Não tem sinal. Eu não sei o que a gente faz, eu simplesmente não sei o que a gente faça. Alguém tem alguma sugestão? Eu escutei um grito em algum momento. Eu escutei um grito lá em cima. Foi lá em cima. Vamos. Bora. Vamos subir. Corre. Cuidado, cuidado, cara. Você pisou numa árvore ali, velho. Você vai machucar. Alguém sabe. Tá bem. Olha só. Você tá vendo aqui? É o topo da árvore. Gente, isso é barulho de... Sirene, ambulância. É ambulância. Será que eles acabaram a ajuda? Olha aqui esse buraco. Ele tá nem caindo num buraco. Ele tem uma toca. Isso aqui é o topo da árvore. Então, aqui debaixo tem muita neve. A neve tá muito alta, muito alta. Tá realmente perigoso. Vamos, vamos continuar. Vamos respirar um pouco o joelho. Olha só o pisou, cara. O buraco que fez, mano. Aqui é muito perigoso porque perto dessas árvores tem um buraco que é igual a areia movediça. Mas é neve. A verdade que vai nevando é a copa da árvore. É fazendo a parede. Você pisa nesse lugar, afunda. E aí você pode te machucar. Pode torcer um tornozelo. E a gente não sabe o que pode acontecer, tá ligado? Tem um sinal. Um sinal. Um sinal de emergência? Mano, vamos subir. Vamos subir. Vai, vamos embora. Olha só esse buraco aqui, gente. O máximo que vai ter o pé deles. O pé de um deles vai ter andado aqui, ó. Lenta no buraco. Grita. Eu acho que tá vindo lá de cima. Cuidado. Tenta não pisar próximo. A copa das árvores. Gente, a gente já tá muito alto. E eu não vejo nada. Venho. Vem, gente. Vem. 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 Ah, foda. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Eu não sei como é que a gente vai passar por aqui, galera. Cuidado, Luiz. Cuidado. Ajuda ele. Ajuda ele. Não quer ir feio. Cuidado, cara. Você vai tocar, Luiz. Cuidado. Olha a altura que eu desci. Aqui. É um passo e falso e já era. Um passo e falso e já era. Vem, gente. Vem. Vem, Arnaldo. Pega aí. Boa. Boa. Vem, Arnaldo. Eu vou te dar a mão. Pula. 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 Tô começando a ficar com a falta de ar. Por causa do frio. Eu também. O ar é muito rarefeito aqui. Vai, Gi. Meu Deus, Gi. Cuidado. Cuidado, Gi. Vem, Gi. Vem, Gi. Nossa. Eu acho que eu não consigo, Stephanie. Vai. Aninha, tem que fazer na sua bolsa. Pera. Essas nossas comidas de sobrevivência. É muito. É muito. Ajuda. Ajuda. Vem, Gi. Ai, não vai. A gente faz uma corrente. Vem, vem, vem. Ela não tá conseguindo, gente. Vem, vem, vem. Isso, isso. Gente, é Stephanie agora. Tem quanto tempo a gente tá andando, mano? Isso não tá normal, cara. Mais ou menos uma hora. E a gente não consegue contar ninguém. Mano, eu acho que a gente pode... Não sei. Tentar gritar também. Vocês acham que vocês conseguem fazer fogo pra chamar atenção? Fogo? A gente tá na neve. Tudo é água. Faz semana a gente pode tentar, mas... Tem galho seco. Esse galho seco é uma pedra. Ele só parece que é seco, olha. Ele tá bem vivo ainda. Tá verde dentro. Cara, na boa. Eu tô começando a ficar com sede, Luiz. Eu também. A gente vai. A gente... Será que a gente tem que se hidratar? Será que é de boa beber água na neve? É a única coisa que a gente tem pra fazer. É de boa, mas pela sobrevivência. É a única maneira. A neve. A gente conseguir se hidratar um pouco. A neve vai salvar. Experimenta primeiro. Deixa eu experimentar, deixa eu experimentar. Eu tô sem luva ainda, cara. Eu tô assim. Vem, Té, Té. Você tá bem? Tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo bem. Tá todo mundo aqui? Ainda falta muito. Eu vou tirar a rala. Eu acho que eles podem estar lá em cima, naquele topo. Eu acho que se eles não tiverem, sem subir isso tudo à toa. A gente tem que pedir ajuda. Mas se eles tiverem descido, a gente teria visto, eles teriam falado com a gente. Mas é uma montanha muito grande. Pode ser que a gente suba ali, sem montanha nada. Meu Deus, ela tá com falta de ar. Estépa, né? Estépa, não vou respirar. Isso. Coloca o velho pra cima. Estira, eles se machucaram. Eu não tô conseguindo descer. Gente, eu para. Não, sério. Eu vou parar de pensar no pior. Vamos subir logo, vai. Deixa eu experimentar aqui um pouquinho também. E aí, hidratando? Ele tá se hidratando. Agora a gente consegue subir mais. Vamos continuar. Vamos embora. Por aqui tem um caminho, ó. Por esse lado. Cuidado. Cuidado, cara. Tudo que é em volta de árvore, você pode cair e afundar. É. Não tem muito que prever aqui. Porque todo lugar tem uma árvore. A chance de afundar é muito grande. A gente não pode perder a rápida. A gente não pode passar da cor da neve. Nossa, é mesmo, gente. Fiquei de olho em mim. Eu acho que essas aqui podem ser pegadas deles, ó. Meu Deus, com certeza do Matheus. Vem no anelar. Então vamos, vamos seguir. Pra qual caminho que a gente vai? Eu acho que aqui. Aqui tem um local que pode ser melhor. Que com certeza tem animais selvagens. Com certeza tem animais selvagens. Com certeza tem lobos. Com certeza tem... Coisas bizarras. Ai, ai. O que que houve? Tá afundando? Não, Arnaldo. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu te puxo. Nossa. Vem. Arnaldo. Vem. É neve imobediça. É neve imobediça. Levanta. Levanta. Tá aqui, Arnaldo. Tá bem. Tá aqui, Arnaldo. Tá aqui. Tá bem. Tá abrindo aqui. Cuidado. Não se mexe. Não se mexe. É neve imobediça. Não se mexe. Qualquer passinho falso aqui, a gente afunda. Gente, tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá muito arriscado isso aqui, velho. Eu acho melhor a gente ligar pra emergência. Não tem sinal. Não tem sinal. Não dá pra ligar. Gente, a gente tem que ter um jeito de chamar a atenção. Vem por esse canto. Uma neve. De repente joga. Socorro. Não precisa jogar neve pra lugar nenhum. Qual que é a sua ideia? Vai acertar alguém ali? Um animal? Atrair alguém pra pegar a gente, Matheus? Presta atenção, cara. Eu tô desesperado. Eu não sei mais o que fazer. Escuta uma coisa, Matheus. Isso eu acho que é culpa sua. Eu também acho. É culpa sua. Pra gente explorar e achar algum lugar legal. Mas ia ser top. Porque aqui é gigante e a gente ia descer tudo e diz que muda. Matheus, uma coisa. O que você fez não dá certo. Calma, vocês não podem brigar também. Vocês não podem brigar. A gente tem que continuar unido. Pra conseguir chegar até lá em cima. E tentar achar as meninas. Tem razão. E achar o quê? Desculpa. Eu... Ai, calma, calma. É que esse perigo... Esse fúlio tá mexendo a minha cabeça, velho. Desculpa. Desculpa. Vamos continuar. Meu Deus. Eu tô com medo de ficar em um buraco de água. Cuidado, Jay. É ruim. Cuidado. Vem, Aninha. Vem, vem. Vai. Boa. Boa, Stephanie. Vai. Ai. Ai, gente. Segue, segue, segue. Vai. Cuidado pra não cair. A gente tem que ficar. Olha. Olha. Aqui a mata é muito fechada. Ai, é perigoso, Luiz. É cheio de árvore, cara. Você vai afundar, velho. Ok. Ah, Luiz. Ok. Eu tô afundando muito. Eu não consigo. Saída, cara. Tem sim. Eu tô vendo a saída. Aí é só copa. Você vai acabar afundando. Eu não consigo tirar a terrível. Eu tô vendo a saída. Mas calma, Aninha. Não fica assim, cara. Calma. Não, eu falei. A gente subiu a madeira. Eles precisariam aqui em cima. A gente combinou de encontrar aqui em cima. Entendeu? A gente subiu esse morro inteiro sozinha. Os meninos sumiram. A gente tá no meio desse nada sozinha também. Sem sinal do celular. Sem nada. Sim. Em outro país, cara. Não, é sério. Por favor. Eu pisei na árvore. Pisei no galho da árvore. Reinaldo, joga o esquibunda. Joga. Com toda a sua força. Vou jogar. Vai. Tá bom, Matheus. Você conseguiu, cara. Você conseguiu. É isso, Matheus. Eu tô muito nervosa. Calma, Aninha. A gente aqui sozinha, gente. Sério, não tem nada. Ninguém pra ajudar a gente. A gente já viu pegada de bicho. Tipo, pode ter logo. Pode ter alguma coisa. Caramba, não vai ter nada, não. Ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. Vem. Vem. Um lugar. Um lugar plano. Eu tô vendo um lugar plano. É uma trilha? É tipo uma trilha no meio da neve. Vem, Analdo. Cuidado. Eu não acho melhor a gente descer, então. Não, não, não. Vamos lá, se a gente tem que achar ela. Procurar ajuda. Pedir ajuda pra alguém. Calma, gente. Eu tô muito preocupada. Porque eu não sei se aconteceu alguma coisa com o Matheus. Calma, gente. Porque o Luiz e o Analdinho vão conseguir se virar, mas o Matheus não consegue. Eles vão se ajudar. Calma, gente. Eles vão se ajudar. Eu não tô dando conta, velho. Eu tô passando mal. Ai. Ai. A gente tem que achar elas rápido. Porque se a gente tá com dificuldade, elas podem estar também. Elas devem estar em dificuldade também. Elas devem estar muito preocupadas com a gente. Vamos. Vocês não acham, gente. É hora de a gente descer e pedir ajuda pra outra pessoa. A gente não é capaz, cara. Olha o tamanho disso. Aqui é bem plano. É. É tipo uma trilha. Eita. Eu tô escutando barulho de água. Água? Pode ser a nossa salvação. Tem um rio. Tem um rio. Tem um rio. Tem um rio. Dessa água, talvez. Eu não sei. Não sei. Porque eles devem estar se desidratando. Cuidado. Cuidado com essa cadeira. Uma nascente. Uma nascente. Mas cuidado. A água tá passando por... Pode ser passando por baixo da gente. Tá passando por baixo da gente. Tá passando por baixo. Isso aqui é oco. Isso é oco. Não fica aí. Isso com certeza. Ali dá pra beber. Eu vou beber. Eu tô muito preocupada. E se a gente seguir o caminho do rio? Vai pra lá e vai pra lá. Mas a gente segue a nascente lá em cima. Eu tô com muita sede. Calma. Você não conhece essa água, Luiz. Ela pode estar contaminada, cara. Mas você acha que eles pensariam nisso? Por quê? Eu não sei. Uma das assiste programa de sobrevivência. Caramba, mano. Isso aí pode ser alguma água contaminada, cara. Eu tô muito com sede. Mas olha o estado. Cheio de barro, Luiz. Ela é muito boa. Muito geladinha. Perfeita pra matar a minha sede. Agora a gente tem que encontrar as meninas, gente. E o Reinaldo? Não sei, gente. Eu tô realmente... Eu não tô conseguindo raciocinar direito. Eu acho que... É... Parada não dá pra ficar. Gente, gente, gente. O que que foi? Pegada. Não são nossas. Elas podem ter passado por aqui. Olha isso. É mesmo? Vamos atrás delas. Vamos. Olha o tanto de pegada. Tem muita pegada. Muita pegada. O Reinaldo falou uma coisa certa. Olha isso, cara. Isso aqui são tudo pegadas. Pegadas de pessoas que afundaram e passaram dificuldades igual a gente tá passando. Olha o tamanho desse buraco. É verdade. Será que elas foram pra aquela direção? Vamos pra lá. Vamos pra lá, então. Meu Deus, é verdade. Daqui a pouco eu não enriquece. É por isso que eu tô falando. Meu relógio acaba com a bateria. No frio, a câmera também acaba com a bateria. Gente, a gente vai ficar sem bateria. E os celulares também. A gente não tem sinal. Vem, gente. Vem, vem. Melhor a gente entrar mesmo. Pelo menos aqui tem uma proteção. Embaixo dessa árvore, pelo menos, a gente se esconde um pouquinho da rajada de vento, mano, mas eu não tô dando conta. Eu tô passando mal, gente. A gente escutou uns gritos há um tempo atrás. A gente foi atrás das pegadas que o Reinaldo mostrou, mas a gente não encontrou nada. Nada. Nossa, galera, é verdade. Vamos agilizar. Vamos pra lá. Vamos. Esses galhos aqui estão secos. A gente pode tentar fazer uma fogueira. Vamos fazer uma fogueira. Vai tirando. Mas a gente vai acender o fogo com o quê, gente? Eu não sei. Eu não sei, Renan. A gente tá desesperado. A gente tem que tentar de tudo. Tem aquele esquema que você enrosca um pauzinho e faz assim, ó. É. Isso, vamos tentar. Vai. Coloca aqui. Não tá dando. Não tá dando certo. Tá muito frio. E tá muito fino também. Ó, Pedro, gente, vai ficar aqui pra cima. Cara, eu não vou desistir de fazer fogo. Eu não vou desistir. Tá gelado, Matheus. Não adianta, cara. Você tá perdendo tempo, velho. Você tá gastando soneio de ver com isso, cara. Luiz, calma. Luiz, esmaiou. Volta aqui, cara. Meu Deus. Volta aqui. Luiz esmaiou. Luiz esmaiou. Tá gelado. Calma, calma, calma. O que aconteceu? Você desmaiou, cara. Cara, deixa de desidentação. Cara, come neve, mano. Não, não. Calma, calma, calma. Renaldo. O que aconteceu? Matheus. Luiz. Vocês vão ouvir esses gritos? Ei. Aqui. Vocês estão ouvindo? Luiz. Eu tô ouvindo. Socorro. Luiz. Aonde? Ajuda. Não consigo. Vocês estão? Socorro. Acho que é lá de cima. Lá de cima. Lá de cima. Aqui. Socorro. Socorro. Aqui. Alguém. Ai, eu tô com o cãibre. Socorro. Aqui. Onde vocês estão? Eu só vejo árvores. Eu só vejo árvores. Só tem árvores. Cadê elas? Ai, eu tô desacordando. Cadê eles? Ai, gente. Tá aqui. Alia. Aqui. Socorro. Gente. Ali. São elas. São elas. Gente. Socorro. São elas. Socorro. Como assim? O rei homem até desmaiou. O que é isso, amor? Eu tô desidratado. Eu tô com muita sede. Alguém tem água? Comida? Alguém tem água? Alguém tem água? A gente tem água aqui. Aqui uma água. Aqui é de rindo. Obrigado. Bebe, bebe. Vai salvar a minha vida. Batata. A gente precisa de sal. A gente não tá dando conta. Por favor, me ajuda a sair daqui. Calma, não. Não tá dando conta. Eu não tô dando conta. Mas por que? Que que ele arrumou? Onde é que você se meteu? Ai, meu Deus. Um lobo. Um lobo. Um lobo. Um lobo. Não. Um lobo. Um lobo. Não, é um lobo. É um cachorro. Meu Deus. Meu Deus, o SOS tá chegando. O SOS que a gente chamou. É um cachorro. É um cachorro do resgate. Ai, meu Deus. O resgate chegou. O resgate chegou. Eu não acredito. Agora a gente vai conseguir. sair da neve. Galera, muito like aí embaixo. Se inscreve muito no canal. Porque o SOS chegou pra resgatar a gente. E agora a gente vai sair dessa montanha de neve. Eu só quero ir pra casa. Eu só quero voltar. Vamos com ele. Só ele sabe o caminho. Vamos, vamos, vamos com ele. Vamos, vamos. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos, vamos.